Família Mais 40, tudo bom com vocês? Então passamos a noite aqui no posto Três Lagoas Um posto da Shell, um posto grande Passamos a noite até porque a gente chegou aqui Já era sete e pouca ontem, já estava escuro aqui também E agora a gente está indo em direção a... aonde? Estrada Estrada, o vendedor... Música Enquanto isso, olha o motorista ali vendo o GPS Estamos aqui partindo Partiu! Saindo de Mato Grosso do Sul, chegando em... São Paulo Acabamos de fazer o almoço, paramos em um posto aqui Estamos dando continuidade no caso sentido a Minas Gerais Porque a gente está voltando por cima para chegar em Santa Bárbara Que é lá em Campos A gente não vai passar por dentro do rio E aí repolho Salada Carne moída com batata E arroz branco Fresquinho Só a gente que não está no fresco, né? Mas a comida é fresquinha Acabamos de fazer Estamos suados, olha Como é que está a nossa situação? Olha Eu não estou suado porque os nobres não transpiram Os nobres não transpiram Está aí, eu estou aqui Aqui Então você está achando de que? De plebeu? Não, plebeia Minas Gerais Então família mais 40 Nesse momento nós resolvemos sair de São Paulo E ir até Minas Gerais Vamos para São Tomé das Letras Já já chegaremos aí na divisa Sentido Minas Gerais Saindo do estado de São Paulo nesse momento Saindo do estado de São Paulo e entrando em Minas Minas Gerais Família mais 40 Estamos dando um trato na moto Estamos lavando não Mas estou passando um paninho Para poder tirar a poeira Para quando a gente for sentar ali, né? Até porque aqui É estrada de terra também Então, ou seja, daqui a pouco ela vai estar toda suja de novo Vou até registrar que o Hugo não gosta de limpar Ficar limpando motos, essas coisas E hoje eu vou registrar que é uma raridade Estou limpando também, estou tirando só a poeira para sentar Olha Camila, vai pedir em gruta? Gruta de? Santolé Tem dois acessos Caramba O Hugo A gente tem que ver Aqui o outro César Aqui o outro Sesc O Hugo E para poder mostrar a vocês a beleza, estou no Tomé das Letras, que é onde a gente está. Hugo já está ali vendo a paisagem, admirando a beleza. A gente vai fazer a foto agora, viemos de moto e o nosso motorhome está lá no camping. Tchau, tchau. Temos ali ao fundo a cidade de Sobradinho. Aqui é um distrito de São Tomé das Letras. Aqui é um, como todos sabem, aqui é um alga místico. Tem muita coisa ligada a misticismo, ruxaria, essas coisas. Camila está lá ao fundo cheia de preguiça. E aqui tem uma gruta, a gruta de Sobradinho. Muito bonito aqui é esse espaço. E aí I can't do nothing with you. Aqui é o pub, na praça principal de São Tomé das Letras. A igreja de São Tomé lá em cima, toda de ouro. Com esses filhos na frente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti